Fala aí, galera! Hoje eu quero mostrar pra vocês umas linhas de baixo de baião mais funkeadas e como essas linhas de baixo de baião funkeadas com os elementos de percussão, de forró, funciona muito bem pra quase qualquer groove de funk. Espero que vocês curtam! Se inscreva no canal! Eu comecei tocando baião da maneira mais tradicional. Então esse foi o primeiro exemplo, que basicamente são tríades. Nesse caso aqui eu tô tocando em lá. E eu tô enfatizando as duas primeiras notas da tríade. Eu tô acentuando elas porque eu tô tentando copiar a parte grave das abumbas. Enquanto eu tô tocando essa linha de baixo, a minha cabeça tá pensando no triângulo, no chimbau da bateria. Então, se você conseguir cantar dentro da tua cabeça esse chimbau, automaticamente você vai tocar a linha de baixo com o groove, com o swing, que vai funcionar muito bem com qualquer baterista que você estiver tocando. Depois eu mostrei pra vocês algumas levadas de baião que são só a tonic quinta. Mas de novo, sempre pensando nesse chimbau. E depois eu mostrei algumas variações. E aí, a partir daí, eu mostrei pra vocês uma ideia que eu tenho de incorporar coisas de percussão de baião com o slap. Então, aquela linha de baixo foi assim. Eu faço um slide do Fá sustenido até o Lá, e aí eu toco, eu dou uma batida no polegar, nota morta, aí eu puxo com meu primeiro dedo, mais duas de polegar. É importante você tocar esse primeiro slide bem definido e bem exatamente trancado, assim, coladinho com bateria. Porque é isso que vai te dar a definição do resto da levada, senão o negócio vai sair muito embolado e as pessoas não vão entender o que você tá tocando na banda, assim. Você não vai tá ajudando com o groove. Então, o segredo é isso, é enfatizar, é... tocar todas essas notas mortas e tudo bem definidinho, entendeu? Por isso que é muito importante praticar isso com o metrônico. E aí, de vez em quando, eu mandei um rasqueado, que é basicamente, eu só tô fazendo isso sobre as cordas. Então, isso é muito simples, mas se você praticar rápido e com o metrônomo, fica legal pra caramba. Essa ideia de baião funkeado, incorporando coisas de ritmo, coisas percussivas no baixo, funciona muito bem com quase qualquer levada de funk. De repente, você tem que mudar um pouquinho a duração das notas pra encaixar direito com o baterista que você tá tocando. Mas é muito legal ver quando um baterista tá... E você tá tocando uma levada dessa e a tua cabeça tá... Sai um groove diferente de baixo bateria dentro da linguagem do funk. Que foi isso que eu tava querendo mostrar pra vocês na minha gravação de baião funkeado em cima do funk. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. E não se esqueçam de ficar ligados no meu canal no YouTube, porque eu vou estar sempre botando umas aulas pra vocês com umas dicas de groove, e de levadas e coisas de baixo. E também dê uma olhada no meu website www.amandarutza.com onde vocês podem baixar os PDFs dessas aulas e... E aí E aí E aí E aí E aí